Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos com a Aluna Cozinha. E hoje, gente, eu vou passar para vocês uma empadinha feita de floco de milho. Isso, aquele que a gente faz cuscuz, uma empadinha de cuscuz, uma novidade deliciosa. Vem comigo! Antes disso, não esqueça daquele joinha para fortalecer, tá bom? Vamos aos nossos ingredientes de hoje? Olha, aqui eu tenho meio quilo, tá? De farelo de cuscuz, tá? Aquele pré-cozido. Dois ovos, queijo mussarela, calabresa, duas colheres de sopa de amido de milho, duas colheres de manteiga e água. Gente, e a pitadinha de sal, tá? Não esquecendo, gente, das forminhas de empadinha, que essa vai ficar, olha, mini empadinha de cuscuz maravilhosa. Meio quilo de flocos de milho pré-cozido, tá? Aquele para cuscuz. A gente vai umedecer aos poucos, tá? Com a água. Vamos umedecendo, gente. Até eles ficarem bem úmidos, sem encharcar muito, tá? Porque a gente vai colocar os demais ingredientes. Descer com 250 ml de água todo o cuscuz. Agora o que a gente vai fazer para poder dar liga, gente? Vamos colocar os dois ovos, as duas colheres de manteiga e duas colheres de amido de milho. Isso para dar liga, porque a gente vai fazer empadinha, tá? Então vamos misturar bem. Não esquecendo, gente, de uma colherzinha de chá de sal, para dar um saborzinho na nossa massa. E vamos terminar de agregar os ingredientes. Olha, tem que ficar assim, ó. Quando você segurar, ela fica assim, ó. Tá vendo, ó? Esse é o ponto, ó. Porque agora a gente vai colocar na forminha. Bom, depois de mexer bem mesmo, que aí a manteiga derreteu, os ovos também estão bem mexidinhos, tudo para dar liga. Agora a gente vai colocar nas forminhas. Agora na forminha de empadinha, a gente vai forrar toda a forminha assim, ó. Deixando um espacinho, gente, para a gente colocar o recheio, tá? Então vocês vão colocando aos poucos. E vão formando a empadinha, tá? Podem usar forminha de alumínio também, tá? Qualquer forminha de empadinha, dá para vocês fazerem. Agora a gente vai rechear com um pouquinho de calabresa. Vocês podem colocar frango também, o ingrediente que vocês quiserem, a carninha moída. Aqui eu vou colocar calabresa e um queijinho mussarela, tá? Ó, deixando sempre um espacinho, gente, para a gente poder fazer a tampinha, tá? Então vamos lá, ó, aqui, ó. Agora a gente faz assim, ó, a tampinha. Ó, bem bonitinho. A tampinha é só vocês fazerem assim, ó, na palma da mão, ó. Ó. Vendo? Não tem como errar. Coloca aqui por cima e molda. Tá vendo? Então vamos fazendo um a um, todos eles. Olha, eu resolvi polvilhar com o restinho do queijo que sobrou por cima das nossas empadinhas, ó. Agora, gente, a gente vai colocar para assar, no mínimo uns 10, 15 minutos. O forno já está pré-aquecido, então põe um forno médio aí de 180, 200 graus, tá? Então agora a gente vai assar. 15 minutos depois, olha, gente, que lindo que fica, que gostoso, olha. Chega a estar saindo fumacinha, tá vendo? Eu vou abrir aqui uma para vocês verem, olha. Gente, muito bom. Ó, queijinho esticando, magnífico, né? Hum, gente, olha, merece aquele joinha, viu? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, gente, não se esqueça daquele joinha maravilhoso. Se inscrever no canal. Olha que delícia. Hum, macinho. Muito bom, gente. Agora eu vou desenformar um a um. Para a gente tomar com aquele cafezinho delicioso, um lanchinho da tarde maravilhoso. Tenho certeza, gente, que todos vão adorar essa deliciosa empadinha de cuscuz. Olha. Quentinho, gente. Beijos e muito obrigada por ter ficado comigo até agora. E até a próxima receitinha. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.